Eu não sei se você já se decidiu por Jesus Cristo como Salvador, mas tudo que foi pregado aqui e foi ensinado lá embaixo foi para que você tivesse a oportunidade de vir à frente, porque eu estou contando contigo, Deus está contando com a gente e o céu inteiro se move para ver a gente vencer, se você não desistir, é para a minha inspiração, é também para permanecer fiel e firme vem à frente, você que não desiste de Jesus, vem aqui na frente buscar a sua cruz, é diferente do que o povo prega, vem aqui na frente para ser recebido por Jesus não é para aceitar Ele não, é para Ele te receber, vem aqui na frente para Ele mudar a sua vida aqui a gente prega esse evangelho vintage o céu inteiro se move o evangelho da rua de cruz que não mudou não, é o mesmo para ver a gente vencer eu estou contando contigo Deus está contando com a gente Deus está contando com a gente o céu inteiro se move para ver a gente vencer Deus está contando com a gente eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe os meus dias e te faça tão feliz, feliz Deus está contando com a gente Deus está contando com a gente e te faça um vencedor e te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés Aguenta firme e não desista Aguenta firme e não desista Se você não desistir É pra nossa inspiração Pra também permanecer Fiel e firme Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Eu tô contando contigo Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer E vocês se cantam, se choram lá Gente, vem à frente Aboção do lá, vem pra Jesus Vem, gente, vem Deus tá contando com a gente O céu inteiro se move O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Gente, hoje não deu Eu precisei de ajuda Eu tava decidindo se cantar Você chorava Então Estela, eu vou assumir chorado Assim mesmo, tá? Depois você me Me chama Aperta a orelha Porque ela que ensina a gente A abrir vozes E eu não consegui Porque eu tava chorando Conseguiu sim Só um pouquinho Vem pra Jesus, vem Vem Quantos vieram pra Jesus Aqui na frente hoje? Levanta a mão Quem que tá vindo E falando assim Jesus me recebe Não é você que tá recebendo Jesus É ele que tá te recebendo É o contrário Porque ele é que é o rei da glória Ele é o senhor Ele é seu irmão mais velho Não tem que pregar mais nada aqui hoje É só orar por você Amém? Chega bem pertinho aqui do altar Vem Tem criança que quer receber Jesus Pode vir É pra criança É pra adulto É pra todo mundo Isso aí Coisa linda, Jesus O céu inteiro O céu inteiro se move Pra ver a gente vencer Senhor abençoa Muda os meus erros Muda os meus pecados Muda os meus caminhos Muda as minhas veredas antigas Faz a minha vida um vaso novo hoje Porque nós não vamos desistir De sermos De sermos úteis e eficazes Para o reino de Deus Muda os meus caminhos 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 E te dê a paz Amém E amém Pode ir pra casa Gente, vamos aplaudir O nome de Jesus Obrigada a este Muda os meus caminhos